Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, mano, vocês sabem que eu sou muito fã do Citra MMJ. Eu acompanho esse projeto desde que ele era só um boato e eu tenho muito orgulho do que ele se tornou. Onde você consegue jogar Pokémon online no seu celular, com seus amigos, com PC, enfim. O emulador é realmente muito bom. Com as últimas atualizações dele, eu fiquei afim de jogar alguns games. E o meu amigo Danilo, lá do grupo do Telegram, ele está desenvolvendo alguns temas bem legais para você personalizar ainda mais o seu emulador. Dito isso, galera, eu pensei por que não trazer um vídeo atualizado de como adicionar temas, tá? E mostrar para vocês como que fica legal a gente poder utilizar desse serviço aqui. Eu vou abrir aqui as minhas configurações e eu vou retirar os temas. Só para mostrar para vocês como que é o jogo normal, sem tema nenhum. Vou pôr aqui no default. Beleza? Deixa eu ver se vai aqui certinho. Vamos abrir o Super Mario Odyssey. Esse daqui é um tema, tá? Ele já entrou, eu coloquei ele para tirar, mas ele não saiu. Vamos aproveitar então. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona os temas dentro do Citra MMJ. Vocês estão vendo que está com o layout todo bonitinho ali do Mario, combinando bastante com o Super Mario Tour de Land, que é o jogo que eu escolhi para mostrar para vocês que está rodando muito bem aqui nessa versão do Citra MMJ. E aqui, galera, o nosso amigo Danilo, ele personalizou os botões, ó. Então, se eu apertar o A aqui, está bonitinho, como se fosse o New 3DS, cara. O nosso direcional aqui, ó, é no cogumelinho. Olha que legal. Quando você aperta, ele fica azul. Se você soltar, ele fica verdinho. A gente tem aqui, só que ficou bem em cima da minha câmera, uma folhinha, e quando a gente aperta, ela fica também aqui, ó, na cor de outono, queimadinha ali, bem bonitinho, tá? Aqui os botões L e R, eles também são em folha, ó. Estão vendo ali? Quando eu aperto o L e R, e o ZR, e o ZR também. Cara, fica bem legal assim. Ah, mas eu vou ter que jogar sempre desse jeito. Se eu quiser jogar com ele na vertical. Aí é só você virar, ó, na vertical, e ele entra um novo layout. Deixa eu... Eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, como que fica. Olha, ó, esse é o layout dele na vertical, tá? Muito legalzinho também, bem personalizado. Ele personalizou das duas formas para ficar melhor para a gente. Danilo, muito obrigado. Galera, não esqueçam de deixar like. Deixa eu trazer aqui minha tela de novo, a maior para a gente. Opa, aê. Ah, não esquece de deixar um like na live, tá? E se inscrever no canal. E se vocês quiserem temas como esse, vão ficar lá no nosso Telegram. Vai no meu Instagram. Meu Instagram é tividorian. Só ir no meu Instagram, tividorian. E por lá também vou mandar o link para vocês fazer o download, tá? Mas muito obrigado aí ao Danilo. E para quem não sabe como adicionar temas, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu preciso ir nas minhas configurações aqui do celular para mostrar a pastinha para vocês. Então, a gente vem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Aê. Tá. Você vai aqui em armazenamento interno e tem a sua pastinha Citra aqui, ó. Citremu. É só clicar na pastinha e vir aqui na parte de tema, ó. Então, você vai na sua pasta do Citremu e lá dentro tem uma pastinha chamada tema. Todos os temas que você baixar, eles vão vir zipado, tá? Eles vão vir assim, fechadinho. Não precisa descompactar. Não precisa extrair os arquivos. É neste formato zip mesmo. Quando você colocar aqui na pastinha de tema e vir aqui no seu emulador, é só vir aqui na configuração e lá embaixo, onde vai ter a opção tema, vai aparecer todos os temas que você tem aqui para escolher. É só você escolher o tema que mais lhe agrada e pronto. Quando você iniciar um jogo, ele vai vir com um layout bonitinho, com os temas bonitinhos. Cara, eu acho bem legal jogar dessa forma. Acho muito melhor do que aquele fundo preto que a gente tem quando a gente está jogando sem nenhum tema. Eu acho que assim fica mais divertido, fica mais bonito. Eu prefiro assim, comenta aí, mano. Você prefere com tema ou sem tema? Aproveitando para falar, galera, que essa nova atualização está rodando muito bem. Então, se você quer jogar aí games atualizados do Citra, baixa o último update do Citra MMJ que, cara, está muito legal. Eu estou rodando aqui na resolução 4. Deixa eu só ver aqui se está certo isso mesmo. Aqui, ó. Estou rodando na resolução 4, mano. E está rodando bem demais. Então, eu estou batendo ali 60 FPS na resolução full ali, máximo do emulador. E, cara, é um jogo que eu curto demais, que é o Super Mario 3D Land. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu fechei no meu 3DS. E é um jogão, cara. Assim como o 3D World, o 3D Land também é muito bom. Está rodando perfeitinho aqui no Citra MMJ. E agora, com o tema, eu consigo deixar ele ainda mais legal, cara. O jogo ainda mais bonito e é um jogão que dispensa comentários, né? Bom, era isso, galera. Vamos passar essa primeira fase. Já que eu abri aqui, deixa eu matar a saudade e mostrar para vocês aqui os botõezinhos tudo funcionando. Esse tipo de layout é legal, galera. Para quem não tem controle Bluetooth aí, tá? Quem está sem controle Bluetooth e quer jogar só um gamezinho de boa. Ó, tenho que tomar cuidado aqui, porque aqui... Ixi. Nossa, mano. Tá, beleza. Matei os dois de uma vez. Só que eu vou perder o cogumelo, o rabinho, né? Ah, droga. Pega aqui, ó. Opa, vem aqui, mano. Aí. Cara, jogar sem controle é muito difícil, mano. Acho que aqui tinha um rabinho, não tinha? Ah, mas veio o cogumelo, porque eu perdi o... Pega. Ó, funciona direitinho os botões, é claro, porque você só mudou ali a... O layout, né? Os botões continuam o mesmo do emulador. Opa, tem rabinho aqui. Beleza, peguei a peninha. Isso aqui não é a peninha, né? Peninha era no outro, é... O rabinho, enfim. Como vocês chamam isso daqui, mano? Tunuke. É tanuke, tunuke. Enfim, nubana parte. Ô, mano, não, velho. Ai, nem peguei o rabinho. Ai, morri. Jogo ruim, velho. Não, como assim? Ah, né? Vou jogar isso depois. Mas, galera, é isso. Deixa eu matar isso daqui antes que ele me mate, hein? Mais um, pera. Toma, seus lixos. Seus lixos. Galera, pensa que você tem um curtido, mano. Se curtiu, deixa um like. Se não curtiu, deixa um dislike, ó. Os temas são gratuitos, tá? Tem vários temas na internet. Eu vou deixar pra vocês disponibilizados alguns lá no meu Instagram. Meu Instagram é TV Dorian. Vai lá que eu vou deixar alguns temas pra vocês fazendo em download. E também vou passar o link dos grupos do Telegram pra vocês, beleza? O emulador tá no GitHub, a última versão atualizada do Citra MMJ. Links no meu Instagram também. Se eu não colocar link aqui no YouTube e tal, galera, não coloco link no YouTube. Quer pegar link, vai no meu Instagram e lá você vai ser feliz, cara. Aqui no YouTube eu não coloco, beleza? Links também no Instagram eu vou colocar do Yuzu, do Skyline e do Citra. Todos os emuladores aí pro Android organizadinho lá pra vocês, tá? Mesmo não ter Instagram, Dorian, não tem Instagram. Como que eu vou fazer? Cara, é só ir no navegador. Vai ali no Google, no seu navegador do celular. Digita lá instagram.com.br que você vai cair no meu Instagram. Não precisa me seguir se não quiser. Se quiser me seguir, muito bem-vindo. Vamos lá fazer uma amizade, trocar ideia. Mas tá lá o link pra vocês fazendo em download. Beleza? Dito isso, não esquece de deixar um like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live, galera. Fui. Fui. Fui.